É mole, falou que eu era feio, depois voltou atrás, olha só o que ela falou pra amiga dela Fala mais o que aqui cachorro? Como que é um bagulho? Um bagulho que é feio e é gostoso assim, tipo comida, tá ligado? Mas assim que é feio e gostoso Miga sua louco que deu em você, ficou com vagabundo feio pra valer Mas é que seu contato também vai querer, só depois que provar que tu vai entender Fala que eu sou feio mas eu beijo bem, que eu sou ruim de lábia mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio mas eu beijo bem, que eu sou ruim de lábia mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio mas eu beijo bem, que eu sou ruim de lábia mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou um de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Pai, pai, prova da pentada que os moleque tem Pesado, né? Miga sua louca o que deu em você Ficou com vagabundo feio pra valer Mas é que seu contato também vai querer Só depois que provar que tu vai entender Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou um de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Pai, pai, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou um de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Pai, pai, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou um de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Pai, pai, prova da pentada que os moleque tem Fala que eu sou feio, mas eu beijo bem Que eu sou ruim de lábia, mas eu transo bem Que com minha pegada tu não viu ninguém Vai provar a pensada que os moleque tem Pesado né?